Oi, meus ossinhos pesados! Tô, tô, pô! Eu sou a Zônia Lima e sejam todos bem-vindos ao meu canal! Então, mulher! Eita, tá balançando tudo, não posso nem me mexer porque eu tô em cima da cama, o negócio tá em cima da cama. Será que eu gravo esse vídeo em pé? Não, né? Não rola não. Eu tô aqui pra fazer uma batalha de corretivos. Eu não tô fazendo uma batalha. Não vai ser uma batalha, não vai ser um vídeo de batalhas. Vai ser um vídeo de comparações e eu vou testar, experimentar o corretivo da Dalla. Eu vou mostrar a vocês na luz artificial. Eu tô gravando aqui com a luz natural. Por quê? Porque ajuda vocês a descifrarem se realmente o bagulho é bom. Então, vamos embora. Não esquece de deixar meu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e vamos ver como vai se sair o corretivo da Dalla Makeup. Eu já tô com a minha sobrancelha assim toda preparada porque eu tava gravando um vídeo de sobrancelha, não se assuste. Eu tô aqui com o corretivo da Dalla Makeup Total Cover, que vem dizendo aqui Total Cover, corretivo de alta cobertura. Modo de usar Aplica uma pequena quantidade sobre a área a ser camuflada, espalhando de maneira uniforme até obter o efeito desejado. Então, ele vem nessa caixinha ele vem dizendo aqui que é cruelty free and vegan. Ele vem nessa embalagenzinha aqui, ó que é bem parecido com o corretivo da Maquie. Ele vem com essa parte transparente que você consegue ver a cor vem a validade aqui e aqui atrás vem dizendo a numeração, que no caso simboliza a cor do corretivo. Eu tenho dois corretivos aqui da Maquie. Esse aqui também que é uma camuflagem. O corretivo da Dalla ele não tem nome na cor, é só a numeração. O da Maquie, ele tem a cor com nome. Aí aqui é a cor canele e eu tenho a cor vanila. O corretivo da Maquie vem quantos? Quantos ml? Eu não sei porque eu joguei a caixa, mas também é a mesma pegadinha vem a data de validade aqui e vem a data de validade aqui e o logo. Eu acredito que eles tenham a mesma quantidade por mais que o da Dalla seja maior é um pouco maior bem pouco, coisa pouca de a circunferência mas o da Maquie ele é um pouquinho mais alto então acredito que seja a mesma quantidade de produto muito parecidinhos, ó a embalagem bem parecida mesmo aqui atrás peguei a cor 3 eu acho que essa cor 3 é mais parecida com o vanila aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um duelo e vou testar junto com vocês vou fazer comparação dele e vou ver também o desempenho dele sozinho que também não vamos comparar um produto que eu paguei R$65,00 com um produto que tá custando R$21,90 a gente também não pode comparar quer exigir tanto do produto mas eu vou fazer os mesmos testes com o vanila nunca fiz isso nunca dedei nunca experimentei eu vou fazer com o da Dalla vou fazer a mesma coisa que eu vou fazer com o outro e espero que eles se saibam porque a gente tem uma opção mais baratinha pra arrasar no São João pra gente fazer aquela make maravilhosa e pra usar sim como produto profissional porque a gente quer isso produtos brasileiros bons e baratos o primeiro teste vai ser para camuflar as minhas olheiras eu vou botar na tatuagem vou botar embaixo da água vou mostrar no sol vou mostrar na casa o caralho enfim como vocês sabem eu tenho muita olheira talvez não dê pra ver aqui porque aqui a luz natural ela engana deixa a pele mais bonita mas eu tenho a olheira bem escura tudo do lado direito vai ser o da Dalla e do lado esquerdo vai ser o da Maquiei eu vou começar com o da Dalla não vou diluir eu vou usar o produto como ele vem na embalagem entendeu eu não posso comprar outro produto pra poder usar o produto que eu comprei eu tenho essa opção de usar ele mais fluido eu tenho mas ele tem que funcionar do jeito que ele vem na embalagem concorda comigo? quem concorda comigo bota aí hashtag concorda a raça bem doida falando bem rápido bem enlouquecida eu vou colocar com o dedo eu não vou colocar com o dedo porque o meu dedo não alcança eu vou ter que meter a unha eu não quero estragar né vou pegar aqui um pincelzinho limpo ó esse pincel tá limpo pra não dizer que eu estou roubando vou vir aqui ele tem quase a mesma textura se não mais seco que o produto da Maquia eu não sei se seja deixa eita não sei se chega a ser tão seco assim eu vou esquentar aqui o produto né porque ele tava guardado tirar bastante no pincel como eu aplicaria normal é aquele corretivo que marca a textura vou colocar aqui embaixo vou dar batidinhas com a esponja vou colocar aqui também eu tô sentindo ai sério eu gosto de ser sincera eu tô sentindo uma dificuldade ele é muito seco mas é tipo seco seco ao extremo seco 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 não sei se isso é bom ou ruim pra mim tá sendo ruim né mas tem gente que gosta usa ele diluidinho e tá não fica um aspecto bonito na pele olha isso vou aproximar vocês ó não tô conseguindo espalhar o corretivo ele é muito seco 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 tem a cobertura boa tem mas eu acho que ele tem que ser diluído ele hidrata assim na pele pra você esfumar fica bem difícil aqui ó também é seco mas eu acho que é menos seco por mais seco que seja o escorretivo da maquia ele tá sendo menos seco que esse eles marcam muito a textura os poros eu não curto esse tipo de corretivo ó esse aqui um pouco mais de facilidade de esfumar a textura que esse ficou bem mais bonito do que o da Dalla tá vendo o da Dalla todo manchado eu tô achando ele muito seco ó ele tá marcando as minhas linhas deixa eu ver olha o que eu coloquei primeiro que esse ó pra aqui como tá marcando e acumulando ó ó o da Maquia bem menos tá vendo agora eu vou fazer o teste dele na sobrancelha na tatuagem pra ver qual cobre mais a tatuagem eu vou fazer e vou lá pra fora pra vocês poderem ver realzão mesmo esse teste beleza ó aqui tá o corretivo na luz artificial aqui é a luz da minha penteadeira ó esse daqui é o da Dalla e esse aqui é o da Maquia muito feia a textura que fica na pele muito, muito feia vocês podem ver aí ó eu fui fazer o teste do corretivo na minha tatuagem pra ver a cobertura eu peguei o da Dalla e apliquei com o mesmo pincel que eu fiz a aplicação no olho eu apliquei em cima da tatuagem pra ver a cobertura e eu vi que ele realmente é muito seco eu tive dificuldade ó de deslizar o pincel e ele ficou todo marcando a textura tá vendo que é um monte de bolinha ele não desliza bem eu fiquei passando o pincel várias vezes se eu puder aplicar sair o produto do pincel e ir pra minha pele eu tive muita dificuldade mas a cobertura dele também é muito boa aí depois eu fiz a mesma coisa com o da Maquia eu peguei o corretivo da Maquia na covanila fiz o mesmo esquema sem diluir sem nada diretamente no produto peguei o pincel dei aquela chunchada deixei o pincel bem encharcada de produto ó do mesmo jeitinho eu fiz e depois eu apliquei no braço do lado do outro corretivo pra vocês poderem ter a noção né a diferença da textura e tudo eu achei a mesma textura só que esse da Maquia ele deslizou melhor tanto deslizou como marcou menos a textura vocês podem conferir aí nas imbales que eu tô muito brogueira vou ver esse takezinho aí pra vocês poderem avaliar que vocês vão avaliar aqui embaixo dos comentários o que você mais gostou agora eu peguei o diluidor da Miss Lari porque eu só tenho esse mesmo não tenho outro de outra marca coloquei só uma gotinha no corretivo da Dalla esse aí total cover pra poder ver a textura que ele ficou fiz a pastinha ó com o pincel bem direitinho e apliquei do ladinho do que eu fiz ó vi que ele já ficou com a malemolência o pincel já tá deslizando melhor e vocês podem ver ele desliza fácil 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 na pele e eu achei que a cobertura dele mesmo diluído ficou bem melhor do que a cobertura dele sem diluir eu acho que a textura do produto fica melhor vocês podem ver não marcou textura não ficou com falhas na cobertura podem observar aí fiz a mesma coisa quando a maquiei botei uma gotinha mexi 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 pra diluir um pouquinho o produto e apliquei ao lado pra vocês poderem ver eu não vejo diferença alguma tanto na textura como na qualidade do produto na cobertura do da maquiei com o da dala eu acho que pode sim ser um produto que pode ser substituído se você não tiver no momento dinheiro pra comprar um da maquiei e usar o da dala eu coloquei embaixo da água também os dias eu vou mostrar o take aí e fique à disposição de vocês o que é que vocês acham aí de cobertura comenta aí você acha se você viu alguma diferença qual você compraria se você já usou esse da dala eu coloquei embaixo d'água como vocês estão vendo nenhum corretivo saiu nenhum corretivo perdeu a cobertura não ficou com falha nenhum corretivo os dois tiveram a mesma resistência questão a água acredito que tem a mesma resistência ao suor se bem que o suor tem um sal podem observar está a mesma cobertura não se mexeu nenhum dos dois corretivos muito boa a qualidade do da dala e o preço ainda é melhor que dá para comprar três com um sol aí fiz o teste de transferência esperei secar a aguinha fiz o teste os dois transferiram iguais a mesma coisa não vi diferença nenhuma comenta aí qual dos dois corretivos você já usou e qual você mais gostou vai ficar à sua disposição eu esqueci de finalizar o vídeo então estou finalizando agora com vocês espero que goste dessa diquinha indica o super o vento está derrubando tudo indica o super esse corretivo de 21 reais em comparação ao da maquia então pode comprar e é só isso um beijo enorme na subaca de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau